Agora vem comigo porque eu vou falar sobre um caso que não é de hoje que a gente vem noticiando aqui sobre as dificuldades enfrentadas pela APIPA. A Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais informou que devido à superlotação e às contas acumuladas o local corre o risco de não conseguir receber mais bichinhos. Acompanhe. Um apelo antigo que infelizmente já virou rotina. Mais uma vez, a Associação Piauiense de Amor e Proteção aos Animais, a APIPA precisa de ajuda para manter a casa em ordem. A ONG, que atualmente cuida de mais de 300 animais tem passado por diversas dificuldades financeiras e essa situação, cada mês que passa, tem ficado ainda mais séria. Segundo a diretora da APIPA, os custos passam dos R$ 70 mil por mês e está sendo muito difícil manter essas despesas. Dessa vez o apelo tem um peso ainda maior. Acontece que se a Associação não conseguir arcar com as despesas mensais, a partir do próximo ano não vai ser possível mais salvar as vidas de novos animais. Não tem como sobreviver desse jeito. A gente está fazendo um apelo assim, a gente até colocou, e é verdade, no próximo ano não tem como a gente continuar salvando vidas. Não tem mesmo, porque não tem espaço e não está tendo condições financeiramente de fazer esses pagamentos. E as pessoas até pensam, sempre as pessoas falam, vou doar ração, doar ração, doar ração e a gente está até ganhando. Graças a Deus, as pessoas estão doando. Mas a parte financeira, de pagar água, luz, funcionário, clínicas, são três clínicas que a gente leva os animais daqui, a gente vai variando um pouco, está devendo aqui mais, não paga aquele ali, vai tentando, é um jogo todo dia, todo dia é um desafio. A associação oferta ainda um serviço voluntário para as pessoas mais pobres cuidarem de seus animais, desde que possuam o Cade Único. Mas com toda essa situação, tem sido complicado manter o serviço. A diretora ressaltou que no momento, o que realmente a PIPA precisa é de ajuda financeira e disse que qualquer valor doado será bem-vindo. Ressaltou ainda que se cada seguidor das redes sociais doasse um real, seria uma grande ajuda para a associação. São 68 mil seguidores. Daria para a gente, pelo menos, manter um nível, assim, uma tranquilidade mensal, embora precisasse. Aparece casos de urgência, apareça de mal atropelado, que é uma cirurgia de 9 mil, é 5 mil. Cirurgias ortopédicas, que são as que mais aparecem aqui, são cirurgias caríssimas. Então, assim, só numa cirurgia dessa você errar metade do dinheiro, que você podia pagar uma outra conta. No dia a dia, são vários desafios e está ficando uma situação insustentável. Sem a ajuda da sociedade, não tem como a gente continuar. Claro que a gente quer políticas públicas, que é o que precisa mesmo, seriamente, políticas efetivas. Nós estamos precisando agora de ajuda financeira, porque tem que pagar a conta. Não tem como eu esperar juntar duas contas de INSS, duas contas de água e de luz, porque corta, né? Primeiro começa por aí, porque corta. E sem água e sem luz, a gente não tem como sobreviver aqui dentro. A gente está fazendo um apelo no nosso Instagram, que é arroba a pipa oficial, onde lá está o Pix, né? O nosso Pix para poder fazer a doação. Não importa o valor. Se a quantidade de pessoas que nos acompanham, que curtem o nosso trabalho, que acreditam na gente, fizer essa doação de um real, dois reais, cinco reais, o valor que eles podem, a gente ia conseguir pagar. Então é isso, eu peço isso nesse final de ano, vai ser mais difícil, no final de ano a gente já sabe que as pessoas têm festas, essas festas familiares, que se juntam e todo mundo quer curtir com todo o direito que todo mundo tem. Mas a gente sabe que vai ficar mais difícil ainda nesse período. Olha, eu vou até pedir para os meninos colocarem aí, não sei se é possível, o QR Code, para, vamos fazer aqui uma missão aqui importante entre eu e você. Coloca aí o QR Code, pega seu celular. Se você conseguir doar um real, que toda pessoa que estiver assistindo fala Piauí, colocar um real agora já vai estar ajudando, creio eu que um real é um valor que para a gente pode ser pouco, porém para eles é muito. E depois, tem pessoas ainda que questionam por que aquela tal pessoa que mexe com resgate de animais não pega o bichinho que está ali na rua, porque não está sabendo nem como cuidar dos que já estão lá. Então, vamos continuar ajudando para poder que essa associação continue, não só essa, a Pipa, mas também outras aqui no nosso estado. Então, faça a sua doação. Um real já é o suficiente, como disse aí, uma das responsáveis pela Pipa. Pela Pipa, são 68 mil seguidores no Instagram. Então, imagine só um real de cada um. Então, imagine ainda, vamos juntar aqui, vamos unir quem está assistindo o Fala Piauí e também toda a Terezinha, toda a população, o estado inteiro colocando um real para ajudar essa instituição que faz um trabalho belíssimo. Vamos ajudar a Pipa. Pela Pipa